Hi girls, hi boys, eu sou Giovanna Chaves e esse é mais um vídeo do meu canal E hoje eu trouxe uma convidada super especial É uma quietinha aqui, né? Morro parada, não? Oi gente! A Vitória, e é a primeira vez que a gente grava juntas para o meu canal, eu tô muito feliz A gente enrolou muito, né? Vai gravar, enrolamos muito Na real, a gente não só enrolava como nunca dava certo Mas pra rolê a gente sempre enrolou Eu sou rolezeira, eu sou rolezeira Hoje eu separei um quadro novo no canal chamado Verdade ou Desafio E temos aqui perguntinhas e desafios que a Vitória vai ter que responder Se cair pergunta que é verdade pra você, você tem que responder na lata Não pode enrolar, não pode dar migué, tem que responder Que tipo de pergunta é só pra eu saber assim? Querida, descubra E desafios tem vários aqui comprometedores Por exemplo, passar trotes para o crush, alguma coisa do tipo Bom, peguei aqui o primeiro papelzinho Vamos ver se vai dar a mentira É pra você, né? Isso aí Ah não, como eu peguei, pode ser pra você e você pega pra mim Não, bora aí, filha, vai na frente de Deus Vai passar pra mim que deu essa coisa ruim, com certeza Como você imagina o seu adversário daqui a 5 anos? 5 anos eu vou ter... Vou fazer 18 Então vamos supor que eu já... 19, 20, 21, 22, 23 23 anos 23 anos Nossa Eu te imagino casadíssima com alguém, eu acho Tá bem, concordo Muito espero E eu te imagino fazendo, sei lá Eu acho que você vai continuar com o seu canal no YouTube Vai continuar fazendo evento Mas eu te imagino fazendo alguma novela Com uma atriz mesmo, algum filme, alguma coisa Ah, sei lá Esperançosa, eu fiquei feliz, obrigada Eu não tenho um estilo ruim Vai você agora Nossa, que medo disso aqui Já ficou com alguma pessoa pública que ninguém... De o que? Já ficou com alguma pessoa pública que ninguém desconfia? Já Já ficou com alguma pessoa? É só falar que sim ou não É, você fala que sim, mas você quer falar quem ou não? Não, a pergunta foi se sim ou se não Tá, já foi A Vitória se comprometeu um pouquinho, não quis falar quem é Passou a bola da vez pra mim Vamos ver o que tem aqui Não, agora tem que ser alguma coisa tensa, né? Eu só me ferro sozinha Gente, você tá querendo pergunta boa pra mim Qual a sua ideia de encontro perfeito? Eu acho que é minha ideia de encontro perfeito Em algum lugar que tenha um céu estrelado, assim Sei lá, deitado assim num terraço Olhando pro céu Com alguém que tipo, eu curto Primeiro encontro é pra um terraço É Sei lá Tem normal Tem gente que vai pro restaurante, pro cinema, no shopping Eu vou pra um terraço Então tá Vai, você agora Curta 20 fotos seguidas no Instagram de alguém Quem escolhe esse alguém? Eu escolho alguém Ah, claro Mano Bom, a Vitória vai curtir Você sabe que você vai iludir ele, né? Já sabe A Vitória vai curtir 20 fotos seguidas do Luiz Maris Eu não, gente Eu vou na chave, tá? Olha ele com Justin Bieber Já tinha visto? Tinha Por que você não curte as fotos dele? Gente, a Vitória não curte nenhuma foto dele Posso comentar? Vessa? Não Vamos ter um bônus nessa foto Que ele tá com alguma garota que não sei quem é E vamos comentar Quem é essa daí, papai? Quem é essa aí, papai? A cheia de açúcar Acabei de me ferrar, assim Ah, ela comentou mesmo Ela não tá brincando E a terceirinha verdade ou desafio Vamos ver o que é Diga algo que você fez E que se arrepende totalmente Isso aí é um desafio, não é uma verdade Não, é uma verdade Não é uma verdade? Eu sou muito verda, mano Tá, é algo que eu me arrependo totalmente Eu acho que eu não me arrependo de nada, sabia? Não tem essa não Para de bota média Não tem essa de média aqui É, eu acho que eu me arrependo de não ter falado algo quando eu tive a oportunidade Depois eu fiquei com aquilo na cabeça e, sei lá, esse meu chatou eu poderia ter falado É, às vezes, não tem o que fazer 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 E as coisas poderiam ter se encaminhado pra outra coisa Momentos Momentos, verdade? Se você tivesse direito a três desejos, quais seriam? Nossa, mas só três? Meu primeiro desejo, eu acho que seria, tipo, conseguir permanecer com a carreira de sonhos, assim, sempre Uma coisa que eu gosto de fazer Ah, eu acho que um desejo é encontrar uma pessoa que não me chifre Vitória Estou me comprometendo novamente Ai, vai, vai Vai, próxima Vai, próxima É... Comer grama ou areia? Terra Ou terra de algum vaso Ai, graças a Deus caiu com você essa minha Bom, galerinha, minha assistente pessoal trouxe uma coquinha aqui pra mim pra eu digerir essa linda folha Eu tô um pouco nervosa Vamos lá Tá foco, uma chuva? Ai Ai Ai, ai, ainda tira o cabinho ainda, igual camarão, assim, tira a cabeça do negócio Não Mas tira com vontade, minha filha, engole, vai Hum Você tem gosto de planta? É, então é normal, né? É bom ter gosto de planta Leia em voz... Não Vai, 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 vai Leia em voz alta A única mensagem que a gente recebeu no WhatsApp Leia em voz alta Pega o celularzinho É o Luiz Ele mandou... É que ninguém vai entender a conversa Mas ele mandou assim Ah, porque conhecia esse cara através de um trampo do Uber A última mensagem que eu recebiu foi Mas foi do Luiz Focca isso, meninas Ah, mas a gente conversa sempre Isso não é de nada demais Vai, agora sou eu Tinha outra pior embaixo Graças a Deus ele mandou mensagem E essa se tornou a última, entendeu? Mostrar os seus salvos do Instagram Nossa, o meu é muito bom, você tem slime Bom, eu entrei aqui no meu salvos do Instagram E não tem nada muito comprometedor Só tem um monte de foto de menina de biquíni Que eu salvo, né? Porque eu tô com o corpo gols E aí tem vídeo de menina cantando Tipo a Maggie, que eu adoro os vídeos dela Bom, esse é o meu salvo do Instagram Não tenho nada demais E agora temos a última Ou verdade, o desafio para a Vitória Só tem uma aqui, hein? Só tem uma, e é pra você, lindinha Gente, o último desafio para a Vitória que caiu É o que? Ela enche a boca de salgadinho E fala ao bordão dela Oi, oi, meninas e meninos Na verdade era assobiar Assobiar, mas ela não sabe Então não, então Ela vai falar ao bordão dela Vai, enche a boca, a Vi Que salgadinho delícia, hein? Uma coisa linda Falou, oi, meninas e meninos Agora, já que você falou oi, oi, meninas e meninos Fala hi girls, hi boys Tá bom, tá bom Vai Fala Hi girls Hi girls Hi boys Hi boys Esse foi o vídeo do canal Não se esqueça de deixar seu like Comentar o que você achou do vídeo Comenta comigo E comenta aqui embaixo o que você quer Se você quer próximos vídeos comigo Fala isso Próximos vídeos comigo Tchau, até o próximo vídeo Beijo Tchau